É sucesso, em tempo real, é Cristóvão! É sucesso, em tempo real, é a vida. É muito poder, se você desmarse, você está gravando sua vida. Eu vou dar isso aqui, eu vou fazer a música. Eu sou uma mulher, você não é feita, então eu sou uma mulher. Eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Você está gravando sua vida. É isso aí, você está gravando sua vida. Tchau. Tchau. Tchau.